Hoje o desafio em Feed and Grow Fish é insano, porque se vocês olharem em volta já dá pra ver um monte de peixe gigantesco Porque eu tô jogando no modo onde todos os peixes nascem do level 5 ao level 50 Então provavelmente esses peixes aqui, esses tubarões, esse tubarão pré-histórico, ele tá lá pelo level 30, mano Ele nasceu no level 30, e seguinte, hoje eu preciso virar o Bloop de Três Cabeças, isso mesmo, galera Tem o Bloop de Três Cabeças colorido que é super raro, e eu só consigo ele se eu fizer esse desafio E o desafio é eu ir upando, passando pelos tubarões até chegar no tubarão mais forte, e virar finalmente o Bloop de Três Cabeças Bora lá! Então meu primeiro objetivo, será que esse daqui é um tubarão? Não, né? É eliminar os... ó, esse peixe tá gordo, hein? Não pode deixar ele me atacar Bora atacar esse peixe... ó, ele tira mais que eu ferrou! Mano, ele deve tá lá pelo level 10 Porque esse peixe é pequenininho, se eu tô no 9 e ele tá gigante assim, ele tá no level 10, 12 E o meu objetivo primeiro vai ser chegar... vamos chegar no level 20, galera Que daí talvez eu viro outro tubarão, um tubarão mais forte do que esse daqui Porque esse daqui, se eu não me engano, é o tubarão mais fraco do jogo, o Black Chip Ih, rapaz... Ih, rapaz! Quero ver se eu vou eliminar! Ih, mano! Nossa, não vai dar! Vou morrer! Ah, mano, tem esse cara que tá... Ah, não, esse daqui, ó Será que eu consigo? Ele tá desmaiado Nossa, se eu conseguir se eliminar, esse cara que tá desmaiado vai ser uma vantagem muito boa Errou Pô, cara, vocês vão vir me atrapalhar mesmo, manos Vou puxar vocês pra cá, ó Venham, caras, venham Venham, caras, venham Nossa, olha o tamanho desses peixes, manos Boa, chegou a minha hora Eu preciso... Nossa Eu preciso eliminar esse cara aqui, ó Ele tá gigantesco e ele tá desmaiado Na verdade, tá todo mundo gigantesco nesse mod, mano Consegui! Pô, rápido Rápido, morde logo, mano Quebra esse pedaço de carne, ferrou Pô, cara, eliminado Galera, nossa, olha o tamanho desses monstros, mano Se eu tô... Ó, tem sorte nasci no level 30 Então imagina que level tá esses monstros aqui Seguinte, galera, ó Pelo jeito eu preciso chegar no level 50 pra liberar o próximo tubarão maneirão Cara, olha o tamanho desses monstros Ai, suga, suga, suga Adeus, dei sorte Calma Morri Ah, não Tinha travado Vai, vai Nossa, mano Nossa, o cara vai me eliminar Perrou Uma mordida, eu sou eliminado, galera Consegui Consegui Boa, level 50, vamos Vamos logo 41 Mano, agora eu tô forte Pela primeira vez eu tô forte nesse jogo Nossa, os caras tão muito fortes, mano O peixe zepo tá muito forte Galera, deixa o like, se inscreve aí no canal Que isso? Ô, louco Level 60 Que isso, mano? Eu virei o... Nossa, eu virei o tubarão tigre Do nada Caramba, que loucura, mano Eu nem vi que eu tinha chegado no level 50 E virei o tubarão tigre level 60 Eu acho que com o tubarão tigre eu tinha a chance de nascer do 50 ao 100 Beleza, galera Seguinte, ó O que é esse bichão aqui? Tá, tubarão Não consegue gulir tubarão Que level será que eu vou conseguir virar o... O... O bloop de três cabeças, hein? Porque eu já tô no level 65 Será que é no 100? Mano, eu acho que é mais do que 100 O bicho é muito raro E como os peixes estão tão fortes Olha o tanto de massa que libera o peixe zebra, mano É loucura, loucura Dá pra ficar o pano só comendo peixe zebras Sorte que eu sou amigo do tubarão branco Senão eu tava ferrado Engraçado que mesmo no level 70 eu tô tirando pouco, né? Tô tirando muito pouco pro level 70 Mas beleza Que level será? Nossa, olha o tamanho desse bicho, mano Esse é o desafio dos peixes monstruosos, né? Meus peixes estão nascendo 50 vezes maiores do que eles nascem de verdade Então muito gigantesco E parece que o meu ataque tá 50 vezes menor, né? Eu acho que por os peixes estarem gigantescos com um ataque Com uma vida gigantesca Parece que eu tiro pouco Olha que loucura, mano Se um tubarão tigre no level 72 Tá demorando pra eliminar esse bicho aqui Imagina eliminar um megalodon level 100 Ó, sorte que é o meu amigo ali, hein? Pô, cara Não, é eu que tava eliminando o seu louco Ô louco safado Olha, ele eliminou outro tipo de tubarão Ele só não elimina eu Eu acho que ele é igual eu, né? E esse amigão aqui? Ele é igual eu? Ah, rapaz É você mesmo que eu vou eliminar, fi Dá nada se você não é... Se é da minha espécie, não é... Que isso? Virei de novo Nossa, virei o... Virei o... O megalodon old school, mano Que massa E shine ainda No level 86 Caraca, eu nem vi o level que eu tava quando eu virei Só sei que eu tô no level 86 E ó, aqui acabou de nascer um monstruoso, ó Tô no... Nossa, agora eu tô gigantesco Tô no level 86, galera E eu acho que no level 100 eu vou liberar o bloop de três cabeças, hein? Bora ver, mano Nossa Será que esses peixes aqui eu ataco? Olha eles... Deu uma mordida Ah, vamos eliminar Nossa, mano Agora eu vou chegar no level 100 rápido Level 90 Se for no level 100 vai ser rápido Olha o tamanho desses peixes, mano Vocês já viram o feed and grow fish com os peixes gigantescos desse? Ó Nossa, level 100 Agora eu chego no level 100 95 Mais uma mordida Level 96 97 Será que é o 100? Se for o 100 vai ser rápido pra caramba, mano Bora aproveitar e pegar uns peixes gigantescos aqui Será que eu acho o megalodon, mano? Porque o megalodon ele deve tá imenso De gigantesco mesmo 99 Quase 100 Será que eu vou virar? Se for pra virar eu vou virar eliminando esse cara aqui, ó Não virei Que isso, que loucura Não virei, galera Será que é? Vamos ver Algum level eu vou virar Vamos pegar uma bolacha do mar Não sei se é bolacha Barata do mar, eu acho que é, né? Olha o tamanho do tubarão martelo, galera Que loucura, mano Ah, o prognator não Foi 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 Nossa, olha a vida dele Ele deve tá no level 50, 60 Sei lá Caramba, até agora não virei Que isso? Cadê o megalodon? Talvez se eu eliminar o megalodon Olha o tamanho desses bichão, mano Nossa Talvez se eu eliminar o megalodon eu viro Bora ver Nossa, olha o tamanho dos caras Ah, o megalodon Vou pegar ele, galera Pegou E não pega? Ah, eu não pego Então ele é meu amigão É porque eu sou da mesma espécie que ele, né? Eu sou ele Eu sou ele Só que old school, né? Será que é no 110? Não é Caramba, que level que eu vou virar, mano Que level que eu vou virar o bloopi colorido Não faltava sendo level 200 Daí eu tô ferrado Daí eu tô muito ferrado, galera Level 119 Podia eliminar esse cara, né? Podia eliminar, mano Level 120 Mano, level 120 Caraca, será que eu não levo 150? 122 Mano, o megalodon, ele tá gigantesco, né? Olha isso, ele deve tá muito forte Deve tá muito forte Mano, não consigo atacar ele Ia ser massa se eu conseguisse atacar ele Engolir Nossa, eu engoli ele, mano Como assim? Eu engoli o megalodon Vocês viram isso? Nossa, eu tô devorando ele ainda Caraca Mais um Ó, porque morder Não dá Mas engolir Que legal, mano Morder não dá Mas engolir dá Nossa E eu tô engolindo bonito, né? Ih, rapaz Vocês tão me atacando, seus loucos? É que eu tô engolindo o megalodon ainda Ó Meu Deus, eu sou muito forte Eu acho, galera Eu acho que vai ser no level 150, hein? Eu acho que vai ser no level 150 Eu tô chegando, né? Mano, bora Engolir a Mob Dick Bora lá Peraí, eu vou engolir a Mob Dick Não quero nem saber Nossa, olha o tamanho desses peixes Nossa, olha o tanto aqui Nossa, mano Igual é tudo Vou pra muito Ó Ó Ó Olha que loucura, mano Caraca É level 150 Level 150 Eu vou virar o Bloop Com certeza Galera É agora, hein? É agora ou nunca Mano Eu quero achar a Mob Dick Eu quero achar a Mob Dick Porque eu quero virar o Bloop Comendo a Mob Dick Ela tá por aqui, eu acho Aqui tá começando a esfriar, ó Ó Tem um tubarão baleia Melhor não comer ele Senão não é capaz de eu virar já E eu vou Olha o tamanho desses tubarão baleia Tá travando tudo o jogo Vamos achar a Mob Dick Que deve tá imensa E vamos virar o Bloop Se eu não virar Eu vou ficar chateado Olha lá ela ali Olha lá ela ali, galera Ela tá imensa Abriu a boca E... Que isso? Ô, louco Ah Que massa Mano, olha o tamanho dele Que isso? Que louco Que legal Opa, cuidado, mano Tem uns peixes muito grandes Eu não nasci tão grande Nossa, eu não nasci nada grande, galera Olha eu aqui Calma, eu não consegui nem ver ainda Level 26 Mas eu nasci no level 20 Galera Apresento pra vocês O Bloop Colorido De 3 cabeças Que tá bugadão, hein Quanto que ele tira de ataque? Eu não acredito que eu morri Bora voltar E espero que eu volte com o Bloop Galera Tô de volta Olha, agora Nasci no level 51 Nossa Agora é loucura, hein, manos Caraca O Bloop Ele foi eliminado, hein Ele foi engolido, na verdade Nossa, tá tudo bugado Calma Ele foi engolido, na verdade, né Mano Bora ver o ataque dele Calma Quero ver Olha ele Que lindo, galera Que lindo O Bloop É o Bloop de 3 cabeças O Abut Nossa E aí, galera Esse daí é o Bloop de 3 cabeças Comente a nossa palavra secreta A palavra secreta é Bloop de 3 cabeças Galera 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 Se você gostou deste vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Olha que lindo, hein Que lindo, que lindo Bora dar mais um salto com ele Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau Tchau